No mês de março, a Assembleia Legislativa comemora o Dia do Carpinteiro. José Silva, conhecido como Zé da Adega, é um profissional talentoso e criativo. Foi ele o construtor da caravela, feita especialmente para a comemoração dos 500 anos do descobrimento do Brasil. A arte de trabalhar a madeira é o principal mérito desse profissional. Uma homenagem da Assembleia Legislativa a todos os carpinteiros, marceneiros e artesãos do Espírito Santo. No mês de março, a Assembleia Legislativa comemora o Dia dos Ex-Combatentes. A foto é do período em que seu Isidoro Barbosa foi combatente da Marinha na Segunda Guerra Mundial. Ele é apenas um dos ex-combatentes que engrandecem a história da pátria. Uma homenagem da Assembleia Legislativa para todos aqueles que participaram de forma efetiva das Forças Armadas na defesa do Brasil.